Olá, eu sou Del Vieira e nesse vídeo eu vou ajudar você que está com dificuldade de receber os seus e-mails do Gmail. Vem comigo e vamos resolver isso junto agora. Primeiro você vai abrir o seu Gmail. E aqui no Gmail, você vai clicar nos três tracinhos no canto superior esquerdo. Também chamado de sanduíche. Clica no sanduíche. Vai clicar em configurações. Lá embaixo está configurações. E aqui em configurações, você vai clicar na conta que você não está conseguindo receber os e-mails. Se você tiver mais de uma conta do Gmail, você escolhe aquela que você está com problema para receber os e-mails. Clica na conta. E aqui a gente só vai mexer na opção caixa de entrada. Você observa como vai estar aí no seu. Deve estar assim como está no meu aqui. Caixa de entrada padrão. Se não tiver, você clica. Seleciona. Pode ter qualquer uma dessas opções aqui. Você tem que deixar em caixa de entrada padrão. Aqui a gente só vai mexer nisso. Você então pode voltar no seu Gmail. Atualiza a página. Aguarda um pouquinho. E observa se vai começar a chegar os e-mails. Se não resolveu, vem comigo. Vamos fazer o seguinte agora. Configurar as notificações do e-mail. Clica novamente lá em cima no canto superior esquerdo, no sanduíche. Clica novamente em configurações. Lá embaixo. Aqui nós vamos agora clicar em configurações gerais. E agora vamos clicar em gerenciar notificações. Quando eu abrir essa página aqui, todas essas opções devem estar marcadas. Observem. No meu, todas estão marcadas. Se algumas estiverem desmarcadas, por acaso, você vai lá e marca todas elas. Aqui no meu celular, que é um Moto G9 Play, ele coloca aqui na parte inferior da página, mais opções. Avançado. Então, tem mais uma caixinha aqui. Deve estar marcada também. Ok? Depois que você marcou tudo aqui, você volta lá no e-mail. E atualiza novamente a página. E observa se vai começar a chegar os seus e-mails. Se depois dessas configurações, ainda assim, não começou a chegar os seus e-mails normalmente, vamos então liberar espaço na sua conta. Quando a gente faz uma conta do Google, A gente recebe gratuitamente um espaço de 15 GB para utilizar. Esse espaço, ele é compartilhado entre o Gmail, o Google Fotos e o Google Drive. Então, tudo que a gente coloca nesses lugares, nesses aplicativos, que são o Gmail, que é o e-mail do Google, o Google Fotos, que salva nossas fotos assim que a gente tira automaticamente. E o Google Drive, toda vez que a gente coloca arquivos lá, vai ocupando espaço nessa cota de espaço. Então, a gente deve ter um certo cuidado com isso. Vamos começar então a liberar espaço na nossa conta Google. Porque pode ser esse o motivo dos seus e-mails não estarem chegando, já que as configurações estão tudo ok até agora. Agora, aqui no Gmail, clica novamente lá no Sanduíche, no canto superior esquerdo. Vamos clicar na opção Lixeira. E aqui vão estar todos os arquivos que a gente apagou. Dentro desses aplicativos do Google, do Gmail, do Google Fotos e do Google Drive, quando você exclui um arquivo, ele não vai excluir definitivamente assim que você exclui. Você exclui, ele vem para a Lixeira e passa 30 dias num período de quarentena, vamos colocar assim. Porque se por um acaso você precise desse arquivo novamente, você ainda consegue acessá-lo. Você ainda consegue restaurar esse arquivo, seja ele um e-mail, uma foto ou um arquivo do Google Drive. E aqui na Lixeira do Gmail, nós devemos então selecionar os arquivos. Veja que ele coloca aqui a mensagem. Os itens que ficarem na pasta Lixeira, mais de 30 dias, serão excluídos automaticamente. É aquele período de quarentena que eu acabei de falar. Só que a gente não vai esperar esses 40 dias. Vamos fazer logo a limpeza, adiantar o processo. Tenha certeza que tudo que está aqui, realmente você quer excluir, dá uma passada aí nos seus arquivos. Se de repente tiver alguma coisa interessante, você pode restaurar, pode devolver lá para o seu Gmail. Caso contrário, exclui tudo. Já faz essa limpeza aí, porque vai ajudar você a resolver o seu problema. Para mim, aparece a opção Esvaziar Lixeira. Mas se for para você não aparecer, você clica e segura em cima de um dos arquivos. Você pode estar selecionando manualmente. Ou pode aparecer para você a opção Selecionar Todos. Como o meu tem a opção Esvaziar Lixeira agora, eu vou clicar na opção Esvaziar Lixeira agora. Ele vai perguntar se realmente é isso que eu quero fazer. Eu vou clicar sim, Esvaziar. A lixeira está vazia. Aqui na lixeira, o nosso trabalho terminou. Vamos então agora para o próximo passo. Vamos voltar. Agora você sai um pouco do Gmail. Você vai acessar o seu Google Fotos aí. Já aproveita e faz uma limpeza. Aqui no Google Fotos, eu tenho uma dica. Você deve fazer uma vistoria. Primeiro para fazer uma limpeza. Considerando que o vídeo ocupa muitíssimo espaço. As fotos ocupam espaço. Mas ocupam pouco espaço. Mesmo que estejam em uma resolução maior. Mas os vídeos ocupam bastante espaço. Eles são geralmente os vilões aqui do Google Fotos. Então observa se todos os seus vídeos são vídeos essenciais. Se eles forem muito importantes, tente salvar em um pendrive ou sei lá, em algum outro lugar. E vamos excluir ele aqui do Google Fotos para estar liberando espaço na tua conta do Google. Depois que você verificou todas as fotos e vídeos que você não precisa e apagou, eles foram para a lixeira. Vamos então acessar a biblioteca. Aqui em biblioteca, a gente vai clicar na lixeira. E aqui na lixeira estarão todos os arquivos que a gente já não precisa. E a gente pode excluir. Então, clica e segura. Você pode estar selecionando um a um. Veja que aqui embaixo ele pergunta se a gente quer restaurar ou excluir. Vamos clicar em excluir. Sim, excluir permanentemente. Não há itens na lixeira, né? Já que a lixeira está vazia. A lixeira do Google Fotos. Vamos voltar. E agora vamos acessar o nosso Google Drive. Aqui no Google Drive também, recomendo que se você tiver vídeos aqui no Google Drive também, como eu falei, são os vilões de ocupar espaço, de ocupação de espaço. Então, observe se você tem aí. Os que são desnecessários, exclua. E então, depois disso, você vai fazer o espaço que a gente vai fazer agora. Que é clicar no sanduíche. Aqui também tem como a gente observar o espaço que está sendo usado. Armazenamento. De 15 gigas, eu tenho 1.1,5 giga em uso. No total de 15 gigas, estou usando apenas 10%. Mas o seu aí, se tiver mais, vai dar um alívio bastante razoável. Você vai perceber. Vamos então clicar na lixeira. Aqui na lixeira, vamos selecionar. Novamente, dá uma olhada. Vale a pena dar uma olhada, porque depois que você é excluído aqui, já não vai ter como salvar. Então, observa a tua lixeira. Se realmente tudo que está aí pode ser excluído. Vamos selecionar todos os arquivos. Tem um botão aqui para selecionar todos os arquivos. Depois de selecionado, clica nos três pontinhos, no canto superior direito. E vamos clicar em Excluir Definitivamente. Vamos confirmar. Não há itens na lixeira. Lixeira vazia. Agora você vai aguardar alguns instantes para atualizar as ações que foram tomadas na sua conta Google. Você volta e verifica se você voltou a receber os seus e-mails. Volta lá no Gmail. Atualiza a página. E observa se agora, então, começaram a chegar os seus e-mails aí. Normalmente. Eu acredito que depois de feitas essas ações de configuração e limpeza, seu Gmail vai normalizar. Caso não normalize, será preciso você entrar em contato realmente com o Google, para entender o que está acontecendo. Pode ser alguma coisa do Google. Mas eu acho pouco provável. Então, faça limpezas periódicas na sua lixeira, tá? Lixeira do Gmail, na lixeira do Google Drive e na lixeira do Google Fotos. E nunca mais você terá dificuldade para receber ou enviar e-mails do seu Gmail. E é assim que você resolve definitivamente esse problema de não receber mais e-mails no seu Gmail. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se inscreve no canal para receber vídeos como esse. Dá uma olhada aqui nos outros vídeos aqui do canal. Tem muita coisa legal. Deixo um abraço para você, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.